E olha, com o objetivo de levar informações sobre a importância da alimentação saudável e riscos da obesidade, a Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, realiza a palestra para socioeducandos no Centro Socioeducativo de Internação do Vinhais. Crianças e adolescentes podem desenvolver baixa autoestima, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, chegando até se tornarem alvos de bullying. Além disso, a grande maioria dos adolescentes obesos acaba se tornando adultos obesos. Um estudo do IBGE mostrou que o sobrepeso atinge mais de 30% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos e cerca de 20% da população entre 10 a 19 anos. Esses índices estão relacionados a fatores ambientais, como a falta de tempo para a prática de atividades físicas e os maus hábitos alimentares. Com o objetivo de levar informações sobre a importância da alimentação saudável e risco da obesidade, a equipe da FUNAC realizou uma palestra para os socioeducandos sobre o assunto. A gente já tem uma prática de desenvolver atividades que levem também a conscientização sobre a alimentação dentro do espaço socioeducativo. Os adolescentes aqui têm uma alimentação balanceada, com base na fruta, matinal, com lanches, regado também de alimentos que levem eles a ter uma nutrição saudável. Na prática, os socioeducandos aprenderam a fazer refeições saudáveis, como por exemplo, montar um prato correto para o almoço. A nutricionista explica que é importante conscientizar os adolescentes que os alimentos industrializados são prejudiciais à saúde. A gente sabe que hoje em dia, com essa era de modernismo, tecnologia, com essas doenças, obesidades que estão super em alta, colesterol alto, problemas cardíacos, e os adolescentes que tendem a comer muito mais besteiras. Então, eu trouxe esse tema, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase super de transição, de crescimento, de desenvolvimento, de questões também mentais, né, ansiedade, depressão, para que eles possam ter mais consciência do que eles estão se alimentando, ter um conhecimento, porque não basta só você comer, não saber o que você está ingerindo, o que faz bem, o que não faz, para ter mais qualidade de vida. E com tanta informação sobre alimentação, tem quem disse que vai incluir a salada a partir de agora, nas refeições. Comecei a gostar da salada aqui, mas quando eu estava em casa, eu não comia muito não, mas essa palestra aí foi muito boa, porque nós vamos desenvolver nosso crescimento e também pode prejudicar nós mais na frente por alguma doença. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.